Estão conosco para acompanhar mais uma partida de futebol. O tempo tá tão agradável por aqui que eu percebo que tá todo mundo mais relaxado, né? Olha só, olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Um templo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. E pra quem não percebeu, a ação já começou. Tá protegendo bem a bola na subida ao ataque. Lenglet roubou a bola na hora certa. Roberto. Agora é a vez de Dembélé. Aqui é o local ideal para um cruzamento, hein? Busquets. Lenglet. Busquets. Jogou na frente para ver o que dá. E o time consegue conter o avanço do adversário. Olha o lançamento. Corte providencial do passe. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Bota 10 para a ideia, 0 para a execução, média 5. E o tapa passa ali, ó. Alba. Dembélé. Roberto. Tentou o passe. Arremesso lateral. Bolho. Tego. Copa. Esp Andrey. Espero que você tenha cortado.